E aí, louquinhos por games, tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Wagner E hoje nós vamos jogar mais uma partida de Live Up! Encontre o culpado, hein, Toninho? Então, pessoal, nós vamos começar a pegar vários casos de polícia, fazer retrato falado descobrir quem é o suspeito Será que o suspeito é você? Não! Não? Ah, então vamos descobrir quem é Mas primeiro, gente, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Vamos para o jogo, vem comigo Próximo caso, o menor assalto do mundo ou a bandida molhada? A bandida molhada Bandida molhada? Então vamos descobrir quem é essa bandida molhada Chegou uma senhora pra falar dizendo que choveu naquele dia Beleza, choveu, no dia eu vou ter que desenhar a chuva? Não! Faça ela toda molhada Eu quero desenhar Ah, tá, a chuva aqui A chuva molhou ela toda E o olho? Vamos para o próximo dica A bandida usava um casaco Nossa, eu vou, eu acho que era um casaco marrom, né? Vou fazer um casaco marrom aqui Grandão Chuvia, devia estar frio, né filho? É Então vamos colocar um casaco bem grande nela aqui Pra ela não ficar com frio É um casacão Vamos lá E vestia roxo Agora que ela fala que o casaco era roxo Vamos pintar o casaco de roxo então, Toninho Nossa, que casaco feio Eu acho que ela tava toda rasgada Será que tava, Toninho? Nossa, que tava Vamos encontrar o suspeito Ela estava molhada Vestia um casaco E estava de roxo Vamos ver Essa aqui tá de casaco Mas não tá molhada e nem tá de roxo Essa aqui tá fedida, ó Ó minha fé, vai tomar um banho Toninho Olha aqui, ela tá até com máscara de ladrão, Toninho Tá de casaco e tá de saia roxa Olha, Toninho Ela é suspeita, hein? Muito suspeita Essa aqui não tá de casaco Tá de roxo, mas não tá de casaco Tá de roxo e não está de casaco É aquela mesmo, hein, Toninho Só sobrou ela com as características, hein? Posso prender? Pode Pode? Vamos prender então Você está preso em nome da lei Culpado Olha, nós acertamos Toninho Já tem seis presos na cadeia Credo, essa cadeia já tá cheia, hein? Ixi Lá vem a maluca O intruso confuso Vamos ver se ela melhorou o comportamento Tinha bom comportamento Se recusou a trabalhar na prisão, Toninho E era amigável com os funcionários Solta ou deixa preso? Ela não quis trabalhar Ela não quis trabalhar Mas solta Ela fez duas coisas certas Uma coisa errada, né? Uai, mas uma coisa errada já é errada Tem que fazer tudo certo Mas, pai Uma coisa errada É pouco que dois E duas coisas acerta É muito mais que uma Então pode Dessa série Vocês concordam com o Toninho, pessoal? Escreve aí nos comentários Eu deixava preso Mas o Toninho quer que solta A prisão já tá muito cheia mesmo Eu vou soltar Mas eu acho que tá errado Será que o Toninho tomou uma boa decisão, gente? Ela ficou feliz Má decisão, Toninho Olha lá, falou Acho que veremos essa figura de novo Ela vai aprontar outra vez na rua Soltou Ela vai fazer bagunça na rua de novo Vamos ao próximo caso Próximo caso O menor assalto do mundo Ou o malfeitor irado? Malfeitor irado Malfeitor irado? É Vamos descobrir o que tem esse caso, pessoal Ele devia estar bravo, né? O malfeitor tinha o pescoço coberto Ah, ele estava às vezes com cachecol Vou desenhar um cachecol aqui no pescoço dele Bem grande Papai, papai Oi Fazer uma risca aqui Fazer o quê? Uma risca, tá? Que risca? Aquelas riscas que tem cachecol que sobra Ah, tá Você quer os fiapinhos do cachecol assim? É Ah, o Toninho é bem detalhista, pessoal Mas a gente não sabe se é um cachecol O cabelo era loiro Vamos fazer cabelo loiro aqui, então Ah, não O cabelo loiro é amarelo É amarelo Olha lá, o cabelo loiro Todo bagunçado Ele é malvado Então ele devia estar todo bagunçado Vamos ver a próxima dica Escutava música Ah, então ele andava com fone de ouvido Bem grande assim Bem grande assim E assim É Maneiro, hein? Mas andou fazendo coisa errada na rua Vamos descobrir se a gente acha Quem foi, Toninho Cachecol, cabelo loiro Olha isso aqui, Toninho Mas o pescoço não está coberto Vamos ver essas pessoas Olha aqui, olha aqui Ah, mas não está escutando música E nem cabelo loiro E nem cabelo loiro Falou a verdade Ó, pescoço coberto E cabelo loiro Mas não está escutando música E esse aqui, Toninho? Pescoço coberto Escutando música Mas não tem cabelo Mas não tem cabelo Olha aqui, gente Acho que nós descobrimos Quem é loiro escutando música E o cachecol igualzinho que eu fiz Mas ele não tem óculos Ah, mas não falou Só falou que eram essas características Ih, Toninho, só tem ele mesmo, viu? É você mesmo, seu malandrinho Você vai pra cadeia agora Não fique bravo Não fique bravo Você fez coisa errada Tem que pagar por isso Sete presos, Toninho Era pra ter oito, né? Mas o Toninho liberou a mulher sem poder lá, né, Toninho? É, Toninho Vamos ao próximo caso, pessoal Olha, Toninho O menor assalto do mundo Ou o culpado da loja da esquina O culpado da loja da esquina É? É Porque pode ser o que você soltou Será que é a menina que a gente soltou de novo? Vamos ver se é, Toninho Acho que a pessoa usava uma camisa azul ou verde Eu acho que é verde Ó, vamos fazer aqui então, ó Metade verde A menina não tem certeza? Então nós vamos fazer uma camisa metade azul ou verde Ela falou que a menina usava uma camisa azul ou verde Então metade de cada cor, né? Vamos ver Tinha um bigode castanho escuro Castanho escuro é esse aqui, né, Toninho? Um bigodinho assim, será? Não Que é o bigodão? É de menina Não, mas é, é homem Ó, só deu duas dicas Meu Deus Bigode castanho escuro Então essas pessoas aqui não são Olha Camisa azul e bigode castanho escuro Será que tem mais alguém de bigode castanho escuro? Tem até vampiro no jogo, olha Ah, não Ah, não, essa aqui é camisa roxa, Toninho Tem bigode castanho escuro Nossa, então só tem você de suspeito, meu amigo Você está meio com o cara de dono de loja de esquina, não tá não, Toninho? Vamos prendê-lo? Você fez o que de errado? Será que ele falou para a pessoa que ia mil reais? Será que ele roubou o troco do cliente? Eu acho que sim Sim Eu acho que ele pediu o troco e não deu nada Nossa, então vamos deixar ele preso, Toninho Oito presos! Essa cadeia está começando a ficar cheia demais, hein? Agora alguém vai se arrepender Eu acho que está na hora de liberar alguém, hein? Vamos lá, próximo caso É O menor assalto do mundo Está aí todo dia fazendo coisa errada Ou sangue ausente? Sangue ausente Ah, sangue ausente, é Será que é uma pessoa sem sangue? Olha lá, o atacante É, o atacante era assustador E vestia preto Um vampiro? Vou colocar uma roupa lá, capa preta, grandona assim, ó E o dente de vampiro, por favor Dente de vampiro? Aham Mas se não falar que tinha dente de vampiro Vamos fazer aqui, então Dente de vampiro Será que é um vampiro chupador de sangue? Vamos ver Tinha cabelo curto Eu vou desenhar o cabelo ruivo Não falou que cor que era o cabelo Cabelo curto Pronto Pensando melhor Parecia um vampiro Toninho! Você deu a dica certa Nós já desenhamos a boquinha do vampiro Ah! Acho um olho do vampiro A gente não Vamos descobrir quem é, então, Toninho Parecia um vampiro Não são essas pessoas Não parece vampiro Olha esse daqui, ó Todo de preto Mas não parece vampiro Olha aqui, Toninho Um casaco preto e dente de vampiro É ele, Toninho? Sim Será que é? Vamos ver o resto das pessoas, né? Ah, só tem ele mesmo Papai Tem um até de boca suja Olha a gravata dele Tá até com a cor do sangue Tá até vermelha Ah, cadê os dentes de vampiro? Ele ficou bravo Os dentes de vampiro sumiu Será que na hora que prende um vampiro Os dentes some? Nove presos Será que não tem mais uma cela nessa prisão, não, Toninho? Alguém vai se arrepender Olha, Toninho O ladrão da barbearia Ah, Toninho Hoje eu vou tomar a decisão certa Sabe por quê? Porque no dia que a mamãe jogou comigo Esse moço, ele fez as coisas certas Se arrependeu E eu não deixei ele sair da prisão Mas hoje Eu vou consertar o meu erro Ele se arrependeu Ele cumpriu a pena dele E agora ele vai poder sair Porque olha Olha pra você ver como é que ele é bonzinho Fez amigos Lavava as roupas e os lençóis E sempre obedecia as ordens Então eu acho que agora Ele não vai mais fazer coisa errada na rua, né, filho? Eu acho que agora ele aprendeu a lição E não vai mais fazer maldade Vamos soltá-lo pra ele ser uma nova pessoa Pode ir, meu filho Você tá livre Vai, vai Caça seu rumo Vai trabalhar, né, Toninho? Olha, boa decisão Acho que aprendeu a lição Verdade Aprendeu, ó E nós por ter tomado uma boa decisão Ganhamos 300 reais Uhul É isso aí, louquinhos por games Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like E se inscreve no canal E ativa o sininho, pessoal Vem fazer parte da nossa família De loucos por games Um beijão no coração de todos vocês Até os próximos vídeos E... Fui! Papai, esse jogo foi de prender ladrão Foi de prender ladrão? Mas, papai, eu tô confuso Se eu sou ladrão Deixa eu dar uma parte Eu sou ladrão? Tô falando de você Não, eu nunca roubei nada Eu nunca roubei nada Eu prometo Eu nunca roubei nada Eu não terei nada Eu nunca disse Eu nunca tomei nada Eu nunca darei nada Eu nunca disse